O Santos não tem muito tempo para lamentar a derrota contra o Atlético-MG e já se concentra visando o confronto diante do esporte, no próximo final de semana. É um jogo bastante importante e encarado como uma grande decisão para os alvinegros. Aos poucos, Carilli tem ganhado moral com o grupo de atletas e conseguido implementar sua filosofia de jogo. Quem precisa dar a volta por cima na Vila Belmiro é o meio campista Augusto Galván, joia emprestada ao peixe pelo Real Madrid. Ele foi uma aposta do presidente Andrés Rueda, mas o jogador não empolgou durante os treinamentos no profissional e foi colocado na equipe sub-23. Focado e determinado a ganhar prestígio com Carilli, o jovem de 22 anos marcou um golaço contra o Primavera e começa a chamar novamente a atenção no clube paulista. De acordo com o jornal Gazeta Esportiva, o treinador Santista avaliou como falta de intensidade da promessa nos treinos e, por isso, não quis aproveitá-lo naquele momento. Foi uma espécie de puxão de orelha. Na avaliação de Carilli, faltou intensidade Augusto nos treinos. Além disso, ele pouco arriscou, com muitos passes para o lado. Agora, depois do gol pelo sub-23, há a expectativa por melhora no grupo principal, informou um trecho da reportagem da Gazeta. Augusto tem contrato com o Alvinegro Praiano até 30 de junho de 2022 e a expectativa é que ele tenha oportunidade no profissional em breve. O comandante do Peixão gosta de utilizar jovens jogadores e está sempre observando as partidas do time sub-23 Santista. Tchau, tchau.